Fala galera Vascaína, sejam bem vindos ao canal, hoje trago notícias do Vasco, se inscrevam, deixa aquele super like, então vamos para as notícias, Vasco já estaria sendo visto com outros olhos pelo mercado após acordo com as 777 partners, mesmo que não esteja agindo diretamente, as 777 partners já está afetando positivamente as negociações do Vasco, já corre no mercado que o clube de regatas Vasco, da gama provavelmente será comandado por milionários em alguns meses, os 700 milhões de investimento não serão usados para dívidas, O dinheiro será usado apenas para contratações, pagamento de salários e infraestrutura, as dívidas serão pagos com a receita do clube, e ainda o rezinho Juninho Pernambucano, falou sobre o Figueiredo, mandando uma indireta para o técnico Zé Ricardo, ele não pode sair, do time titular do Vasco, essas foram as notícias do Vasco aqui no canal, se inscrevam, deixa aquele super like, valeu tamo junto, Vasco até o fim.